Fala galera, beleza? Fênix da Braille na área para mais um videozão de Oxocoche, beleza? Hoje a gente vai estar trolando aí um Oxocoche sem arma para vocês verem o tanto tanque que está esse robô, beleza? Então vocês vão estar usando esses módulos do piloto dele mesmo e vamos lá de gameplay, aqui a gente vai lá para a base dos caras fazer aquela bagunça, tá ligada? Fim travada aqui já, mas beleza, vamos curar, vocês vão ver quanto esse robô está tanque e quanto de dano que a gente vai fazer tanque, é dano e cura aí combinado, beleza? Aqui a gente vai tentar levar já esse carinha que já foi de vaga, beleza, vamos jogar cautelamente aí, não vamos meter o louco, já vamos travar de novo, tem um Falcon ali, tem um sei lá que é outro Oxocoche, esse cara vai fazer raiva, pelo jeito já vai me incomodar, vamos lá tentar ir na maciota aqui, é muito massa e roubou mano, muito massa e muito apelão ao mesmo tempo, vamos lá correr para a base deles, Essa partida eu fiquei de cara com o quanto de dano e cura que eu fiz aí ao mesmo tempo, muito massa, muito massa Para você ver, para você ver que com esse robô não importa a arma, você sempre vai fazer o estrago, vou estar tentando fazer outro vídeo aí, com a nova arma lá que eu esqueci o nome, a Hurricane com o Noricon, vou trollar geral, aqui eu estou trollando também sem arma, mas aquela Ela vai ficar mais engraçada, os cara vai ficar sem entender, eu de Noricon e vou estar incomodando eles aqui, liga o ventilador, liga o ventilador, a habilidade dele, não parece um ventilador? Olha isso aí, vamos lá, vai esse cara aqui já de graus, esse Crises, habilidade do Oxocoche aí, carrega, carrega não, faz muito dano, agora você liga nisso, eu vou levar ele aqui só na habilidade, Tá certo que Crises tem pouca vida, mas não só o Crises aí, mas outros robôs também sofrem muito Vamos aqui, tentar escapar, que esse cara já tá um bravo, já matei uns dois aqui só na habilidade, cara, como é que pode? O bicho é chato, vem esse robô Vamos tentar avançar na base deles, ah, esse cara incomodou aqui de novo O Oxocoche chato, mano, eu fiquei empurrando os outros pra frente, pra cima Aqui a gente vai tentar fazer dano atrás da parede, vamos ver se dá certo Vamos ver se dá certo Ah, de novo o cara me empurrou, o cara nem tava olhando pra mim, consegui me empurrar Cara, pode me cegar aí, tô sem arma mesmo, pode me cegar, tranquilo E aqui a gente vai tancando, vai tancando, fazendo dano ao redor de quem tá aí O Mender já saiu voando Vamos lá, vamos pra cima Tamo ganhando, por isso que parece, ainda tamo ganhando O cara tá ali, ó, coxa a coxa até agora Tá de Corona e Halo, acho que é isso Corona e Halo, sei mesmo Tá vindo aqui os caras de novo pra cima, já empurra eles pra frente O Enger tentou me cegar e não conseguiu empurrar ele pra frente É aqui a gente vai segurando, ó, vai segurando três caras aqui ao mesmo tempo Tá fraco, seu robô, será? Será que tá fraco? Será mesmo Ó, desliga Vamos fazer dano, vamos fazendo dano Só na habilidade Trolando os caras aqui, trolando geral Menderzinho aqui a gente tá quase levando, só na habilidade Mas de novo, o cara me empurrou Sempre quando... Ai cara, sempre o cara me empurra ali, velho, que raiva Empurrou o Oxocote no caso Ficou estranho isso aí, mas beleza, vocês entenderam Cara, de novo aí pra cima de mim, vai ser o Oxocote Mas vamos tentar fazer mais dano aqui Ao redores Aos redores E aqui Eu acho que a gente vai de bala Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer Mas é isso, a gente conseguir fazer bastante dano até Curou bastante E vocês vão ver o resultado aí no final da partida Eu vou tá acelerando o vídeo aqui E já volto E aí E aí E até a próxima E até a próxima E até a próxima Consequentemente A gente já sabe, já conhece a empresa Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se deixou, deixa o like, compartilha Tamo junto e foi Até o próximo vídeo